Um país membro da OMC, se considerar que o outro país está falhando com suas obrigações que são impostas pelo sistema do comércio internacional, ele pode acionar o órgão de solução de controvérsias da OMC. Esse órgão de solução de controvérsias vai promover uma série de consultas que dura durante 60 dias. Não havendo um acordo, a gente vai para o terceiro passo e é formado um painel. São convocados especialistas para darem pareceres sobre essa disputa comercial, quem tem razão, quem não tem razão. O quarto passo é abrir um prazo tanto de apelação quanto para aplicação de recomendações por parte do país descumpridor. E o quinto passo, o país que está sofrendo com esse ilícito no que atinge ao comércio internacional é autorizado a temporariamente promover retaliações no comércio bilateral.